Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos teus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz serás E tudo irá bem Deus o abençoe para que vejas A prosperidade deste Povo Durante os dias de sua vida Veja os filhos de seus filhos A paz sobre Israel Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto